E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário E galera, é o seguinte, eu tô aqui pra trazer mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje galera, eu tô aqui pra trazer o Unbox do computador que chegou aqui pra mim Não sei se tá tudo certo, porque eu tô gravando aqui meio improvisado Vocês podem ver que eu tô usando meu celular como um áudio E seguinte mano, chegou hoje aqui, tem um teclado ainda pra chegar Um teclado e um mouse ainda, mas isso aí é depois E mano, vamos ter o Unbox, vamos ver como é que vai sair Ver se o computador é bom, é um computador que vai ajudar bastante o canal Não é um computador que tem aquele computador Essas duas semanas ou três semanas que eu fiquei fora foi porque eu tava fazendo isso Mas beleza mano, também tem alguns barulhos aqui no fundo É porque a gente tá num ambiente meio negoçado né mano Mas beleza né cara Seguinte cara, eu tô aqui com as minhas armas letais Chega aqui mano, chega aqui pra ficar melhor Tô com as minhas armas letais aqui Colocou aqui Beleza ó Ó, o produto é bom mano, o produto é bom então só vamos Eu vou começar abrindo aqui ó E se eu abrir eu sei que não pode dar erro cara Eu tô com medo Girl, you keep it so fly with your sweet honey buns You was there when the money gone, you be there when the money comes All the time I can't lie, I love to get blow You're my little sugar, I'm your little chulo And every time we kick it, it's all to the groovy Treat you like my sticky icky or my sweet ooey gooey For real though Got me lifted, shifted, higher than the ceiling And when we is the ultimate feeling You got me lifted, feeling so gifted Sugar, how you get so fly Sugar, 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 sugar, how you get so fly Bom galera, já fizemos a parte que é mais difícil de tirar o plástico Agora nós estamos aqui para ver como que é E seguinte cara, vamos lá Só vamos abrir que chega aqui para a galera ver melhor E cara, o áudio está mais ou menos Porque o ambiente que eu estou aqui está um pouco complicado E essa tomadinha aqui mano Tomadinha um pouco ruim né mano Nossa, olha os papelzinhos mano Tudo novinho Beleza, um papelzinho aqui da Gigabyte O GrandPix Card É para falar alguma coisa sobre a placa de vídeo Sei lá, mais ou menos uma coisa dessa aqui O manual eu acho que está disponível em inglês Espanhol, francês Em quase todas as línguas Esse aqui eu acho que é um CD de instalação Tá Do Windows Alguma coisa dos Drive mano Diretex E alguma coisa disso Depois eu tenho que ler mais ou menos para mim Saber direitinho E ok mano Agora essa parte é tirando o monitor da caixa né E só vamos Vou colocar o microfone aqui Porque ambas partes estão gravando o áudio né Então eu acho que não ficaria ruim Eu não Vou olhar qual fica melhor Ô galera Literalmente mano Vou falar para vocês Verdade O produto Deixa eu pegar uma ótica O produto é um produto novo Entendeu Tá de cabeça para baixo aqui né Eu sou meio burrinho E primeiro eu vou falar configurações para vocês aqui Vou chegar até mais perto aqui Para falar com vocês diretamente né E seguinte cara Ó Ele tem um i5 Eu não sei qual que é a geração dele Mas ele tem um i5 Tem 8GB de memória RAM Também tem Uma placa da NVIDIA GeForce GT 420 2GB E não é uma placa Mãe que você vai Nossa Tô de cabeça para baixo o áudio Não é uma placa que você vai falar assim Nossa Isso aí é game Mas por enquanto é o que deu Então É o jeito né mano Vamos voltar para cá então É E vamos lá cara 500GB de HD Só lembrando aqui né mano Tomara que tá gravando direitinho E tirar do porto aqui Então Nossa Que gabinete lindo cara Nossa Olha isso doido Olha isso mano Olha isso aqui galera Olha as entradas aqui atrás Da plaquinha de vídeo Nossa Nossa mano Tá cheirando de novo Cada pecinha que tá aqui Tá tudo novinho cara Olha as entradas Tá até com Um selo de proteção Pra vocês verem aqui Mano Tá muito bacana mesmo Mano 110 E 220 Você pode escolher a voltage Acho que é mais ou menos isso Pode ser que tenha LED galera Deixa eu dar uma espiada aqui Acho que tem LED mano Acho que tem LED hein cara Eu não tenho certeza Mas pode ser que tem LED E é isso aí mano Ó O PC tá aqui Deixa eu mostrar a parte da frente Pra vocês Um gabinete bem bonito Nossa É o que eu quero tá galera Pra trazer os vídeos aqui pro canal Vai ser muito bom E o áudio agora Vai ficar um pouquinho Que eu vou alterar E agora vai ficar melhor Não sei Não sei nem como que eu vou fazer isso Tchau Tchau Bom galera O computador já tá montado Já né mano Já tá aqui nesse cantinho Pra vocês terem vendo aqui Ele liga muito rápido galera Eu acho que o sistema De iniciação dele Foi o que Deixa eu pensar aqui Foi o quanto mesmo Foi uns Quantos tempos de ligagem dele Uns 15 segundos 15 segundos mano 15 segundos O computador liga mano Não tem essa Tá ligado Muito bom Recomendo bastante mano Eu não sei né cara Agora eu quero mostrar pra vocês Como que ele ficou aqui mano Bom galera Então eu vou tá encerrando esse vídeo por aqui Mano Se vocês gostaram desse vídeo E cara Pra quem não sabe Tá chegando também Um Um teclado E um mouse gamer Aqui E cara Se vocês querem mais o Unbox Se vocês querem não Vou ter que fazer né mano Vou ter que fazer Então galera Deixa o seu like aqui nesse vídeo Pra eu tá boiando aqui o canal né mano Nesse caso você não for inscrito Já se inscreve E já vai deixando o seu like Que é importante Beleza E eu vou ficando aqui Aqui Vou ficando aqui Meu Deus do céu Você tá doido Deixa eu falar né A vida de Youtube Não é fácil não cara Então mano Eu vou tá encerrando esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Não esqueça do like Valeu Falou E tal Tchau Tchau Tchau